Governo Correia do Sul apoia o material escritório para o Governo Timor-Leste, onde facilita a jovem sira de formação. Secretário do Estado de Formação Profissional e Emprego, Rosero Mendonça, informa que apoia-se a reforça, serviço e centro de formação regional, incluindo o município no Sugu. Apoia-se o objetivo de reforçar a formação em Lian Correia e Timor-Leste, e estabelece centro de formação em município, incluindo o posto administrativo. O governo Coreia tem apoio e reforça a língua coreana em cada município, em 2024, e estabelece centro de treinamento em língua coreana, em língua inglesa em cada regional, em município. O objetivo é que a Embaixada Coreia facilita o apoio da CFOP, e que é centro de treinamento. Deputado de Embaixada Coreia e Timor-Leste, Zinon, Hon, e a Niediscurso, apoia equipamentos para o governo, também o papel importante teve, ou de forma jovem para o mercado de trabalho, e a Timor-Leste, incluindo a São Saluc. A Embaixada Coreia e Timor-Leste, A Embaixada Coreia e Timor-Leste, o apoio equipamentos para a CFOP, e que, ainda mais, durante o tempo que a CFOA essa vontade, o valor é que a FNAFU já conseguiu fazer. Também o papel, se for importante, é preparar capacita, força laboral, ativar o emprego e ativar o sereno. Também é o trabalho com o elevado, a espera que o serviço pode ser melhorar o dia com o equipamento do Anifor. Material hirac é composto de laptop lima nulo, máquina imprime rua nulo, projetor rua nulo e inclui screening hamutu rua nulo. O equipamento se utiliza para o Centro Formação Nebidentifica, ONU, Macanesan e o município de Lautem, Dili, Covalima, Hermera, Bobonaro e Inclui Região Administrativa Especial, Weikusi Ambenu. Aliança Nunes, Zerónimo Mauno, Bartadelli.